Eu disse tudo? Não, não, não. Não sei para o olhar das pessoas. Bem-vindo aqui. Como é que sempre? Como é que sempre? Ok? Olá. Um prazer. Bem-vindos. Faça um favor. Olha, olha. Vai andar? Sim, sim, sim. Isto está eu. Como é que é? E então? Estão prontos? Vamos arrancar bem. Quietinho, pá! Temos aqui esta mala super espaçosa. Este também está a se aquechar que não tem espaço. O Peter não tem espaço para ele ir aí na mala. Mas o que é que falta aqui? Temos de meter aí o listo de tampagajeiro. Traga lá as vossas malas. a amanteiga, posta de camisola. Descibrir-se. Éのは a amanteiga, wszystko, é? Achen de tabac? Não sei. saintsco, ma senco. Tem um braço. Não? Tem uma deientementeади, na verão? Isto agora deve avã voltar aí como esse. Fixo de carro, para a quantidade de carros. Isto é ou o dia todo, não é? Não. Não? Quer dizer, não sei. F***-se. F***-se. F***-se de pariu-me. Sim. Boas amigo, é o Cura para fazer só um check. Onde é que entra-se a Vitor? Para quem? O Cura. O Cura, é deste lado. É neste portal? É neste portal. Eu disse-te. Eu disse-te não. Eu disse-te não, não, não. Eu pensei que estávamos a querer entrar para o lado. Não, porque eu já tinha dito que era aqui. Eu já tinha dito. O gajo não disse nada. F***-se, mas sempre atividade das pessoas. É uma cena. É um medo. Para que se possa... Viver bem! E o que é que espera-se? Ah, vai, está lá. Está bom, é? Está bom, é? Pois é que estávamos a dizer que há ali uma festa também aqui perto que é o Poço. É o Vimbenza. Ah, mas isto tem as duas cheias. E é sempre todos os anos é assim, não é? Há anos que nunca há... Há anos que desencontram um dia ou dois, mas é muito... É sempre assim. Mas quando está cheias, não está cheias. Dá para todos. Dá para todos. Exato. E dá-me só um bocadinho assim. Só e fica fixe. Vamos fazer aqui o soundcheck. Vamos testar aqui a ver se as nossas colunas estão a funcionar. Eu acho que há 20, está um bocadinho mais alta do que é que é costumas para sobrar. Isto não está nada a ligar. Não sei porque... Pois 5 mil já está isto cheio. 5 mil já está cheio. Mas cabe aqui apontar. Mas cabe à 10. Isto deve levantar uma poeirada... Já o viste? Isto não está nada a montar. Não, ele não tem os links feitos, como é que é dos links feitos? Nós não tocamos com os links, mas se me puderes linkar, pronto, linka-me tudo vai, não é mesmo? Como se fosse. Mas queres linkar pontas com pontas ou meio com meio? É, pontas com pontas. Pontas com pontas ou meio com meio? Sim. Mesmo só uma coisa, estás este com este ou este com este? Não, este com este e este com este. Este com este, ok. O que é que não está me a dar? Ainda não está nada... Aí que é som, cá para fora. Sim, mas é que ele nem está a dar sinal aqui, se quer. Só que não tens nada montado aqui. Não fui a clicar isto. Se nascer um gajo a ligar, é logo mais satisfe. Tens a munição aberta já? Eu o microfone meto no Sitefield, tá? E meto só o boot, correto? É, eu quero controlar aqui. Queres controlar o volume dessa? Não, não, sim, isto do boot, mas o microfone também aqui. Tens que ligar aqui. Sem fios, tens? Tens. Tens. Nasıl? A CIDADE NO BRASIL 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 Algum de vocês pode tirar a foto? Eita Obrigado Obrigado Vai dar bem? Eu acho que sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mariana Barice vai, f***! Vejam bem, eia bem! E não há respeito nenhum! É por causa dos outros! Meu Deus do céu! Eu acho que é só ficar a marca aí! Meu Deus do céu! O tipo de desrespeito total, total! Olha, olha, pronto! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Que x***! Se preocupa tarde! Até já! Boa noite! Ahem! O que é o time? Tá tudo, já liguei. Deixa eu fazer isso agora. Vou procurar. Deixa eu fazer isso agora. Ah, não vou. Valeu, não. O que é que é? Deixa eu ficar aqui dentro da minha divisão. Deixa eu ficar aqui dentro. O que é isso? Descobrido. O que é isso? O que é isso? Essa merda é meu? Olha, olha. Deixa eu ver? Olha o cara. Não bate, não bate. Imagina debaixo da nossa cama, como é que tá? Não dá a ver como é que está debaixo daqui, Ramon? Não dá a ver como é que está debaixo daqui, Ramon? Mano, que ganha-me todo. Estamos ali chatear o Kuro e o Abílico. Estão no quarto, estão cansados. Estamos por um okey-tokey na porta. Vamos começar a dizer merda. Só para chatear. Montes de merda. Montes de merda, abram a porta. Portas, montes de merda. Seus merdas, abram a porta. Abram a porta, c****. Estou a falar com vocês. Abre a porta. Vem com essa merda toda. Abre a porta. Anda cá fora, vem. Vem cá fora. Merdas. Merdas. Estou bacana? Ou não? Estão todos parvos. Estão velhos, chaves. Acabaram-se as minhas fibras. Eu saltei. O que é que é isto? Estou lixo. Olha lá, tens aí fibras que as minhas acabaram. Não. Não trouxeste fibras? Não trouxe. Não vai dar nada. Não sei, mas acho que não tenho. Já vou abrir. Vê lá, vê lá, vê lá. Vê bem, mas vê bem. Até já. Tchau. Bom, o kit está pronto. Estou por um fuminho barato. Barato! Curtiu? 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 Estás todo pipi, hein? Estás vindo a trazer um casaquinho. Não está bem. Já acaba sempre, hein? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Eu só quero saber as expectativas para vocês. A margem de lucro. A margem de probabilidade de dar bem. Não precisa saber isso. Não quero saber mais de nada. De resto, não me interessa. Eu estou a sentir uma energia muito, muito... Está muito tenso. Está aqui qualquer coisa que não me dá cheiro a bem. Temos que beber uns shots quando chegarmos logo. Não, vocês estão... Está tudo muito... Imagina o vídeo começar assim. O Billy dizer assim... Onde está a loucura? Alguém viu a loucura? Depois aparece um take e lá andar nos guerrinhos de jovem. Parece-me tudo muito calmo. Não há barulho. Acho que vai atrasar bem. Isso não passou na caixa. Como é que me achas de ir isto agora? Não pode ser. Não dá para abrir. Não dá para abrir. Não dá para abrir. Não dá para abrir. Não dá, é. Olha aqui. Mas logo a abrir bem. Que essa vida... Está a acordar. É a estrela. 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 E aí E aí E aí Vai dar uma rotina. Estou a segurar bem, uma data correu bastante bem. Boa noite! Bom, bom ou não? Estou gostando de ver para abrir isso. Caraças, pá! É agora! Olha que caraças! Vai dar bem? Vai dar bem? Mas tem tudo para dar! Eles estavam ali e já estavam tipo f******. Acabando lá com esta merda, é o último dia hoje, não nos esqueças disso. Hoje é tão forte de estar a ver. Tão bem fortes. Vemos logo pela cara dele se vai ver rumo de serviço. Que horas é que é o pequeno almoço, amigo? Não, só às sete e meia. Sete e meia? E a ósga? É, olha que coisa prontânea que ela foi ali. Para o nosso quarto. Vá, maluco. Vá, maluquinhos. Até já. Até já. Até a manhã. Malucá, espera aí. Vê aí. Não incomoda. Uma de brincar só. Quer dizer risoto, tio. Estou cheio. Obrigado. É que ela ontem tentou. Ela deixou-me preparada. Só que a senita tinha aquela... Sabes aquela cena que dizem que está higienizada? Estás a ver? Eu ia lá e vi com tudo rebentado. Ah, 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 ah. Está aqui uma surpresa. Está aqui uma surpresa. E não caí. Mas foi, pá, por um triz. Está total, não é? Vai tocar bem. Bom, olá a todos. Estamos aqui em Estremôs ainda. Viemos aqui fazer uma visita à Associação de Veiros. Uma associação que ajuda os jovens locais aqui de Estremôs. E vamos lá fazer uma visitazinha. Porque é malta que esteve lá ontem na FIAP. E decidimos vir aqui fazer uma surpresa. Vamos ver como é que corre. Bora. Estás vendo o que é isto? Aqui são alguns dos quartos dele. Diz lá. Obrigado. Tu sabes. Tu sabes. Tu sabes. Tu passaste o verão todo a falar chinês. Sabes, nós costumamos ir muitas vezes à China. Olha, agora vamos para lá. Ele precisa de uma tradutora. Agora eu preciso de um tradutor. Ele não sabe falar chinês. Só tu podes salvar. O parque é uma zona gira da nossa casa. Ah, não percebeu que está muito. É? Sim. Está bem? Não corto nada. Está bem? Está bem? Está bem. Muito difícil. Estão aves a pé? Está bem? Estão a foto, não é? Foram as mais velhas. Por exemplo, se alguém quiser ajudar de alguma forma. Sei lá, o tipo de ajuda que vocês aceitam financeira. Sei lá, ou de móveis. Tudo. E como é que podem contactar, por exemplo? Temos vários tipos de donativo. Temos o do... Agora estamos na fase do IRS. Temos a consignação para a Fundação, que tem sido uma grande ajuda para nós. Temos o donativo em dinheiro, não é? Temos os amigos da casa, que basicamente a pessoa preenche um papel e que mensalmente a Fundação retira do banco. Tem tipo uma mensalidade, uma contribuição mensal. Exatamente, o valor que a pessoa estipula. Temos também os bens alimentares, temos engenros, roupas, móveis. Como te disse há bocado, nós vamos fazer o apartamento de autonomia. Sim. Não é? E vamos montar, vamos ter que montar uma casa inteira. Claro. Quartos, tudo. Tudo. Exatamente. Há coisas que vamos tendo aqui porque vamos guardando. Ou seja, para explicar um bocado, esta associação, neste caso aqui, nesta casa, vocês só recebem meninas, só recebem raparigas. É o tipo de ajuda que vocês fazem só para as pessoas perceberem, mais ou menos. A nossa casa é só de meninas. Sim. Há casas que são mistas. A nossa é uma casa de acolhimento só de raparigas. Sim. E acolhemos a partir dos 6 até aos 18. E depois podem ficar até aos 21 sem condições. Sim. Ou até aos 25 se estiverem a estudar. Ok. Se estiverem a estudar podem se manter até aos 25. Espero que saibam que mesmo saindo daqui nós continuamos aqui. Há a distância de uma chamada, claro que sim. Elas sabem disso. A ligação está sempre ali, não é? Sim. Vamos. Zé, vai estar primeiro. Anda aqui, peluchas. Tens medo. Olha, olha. Bora. Idinho a escorrer. Uau. Já está? Está a estar girando. Será que a casa vem aqui ou é... Vamos provar isto. Tipo papinha de bebê. Tipo papinha de bebê. É para bebê. Isto é para espabé. Estou para bebê. Estou roubado. Moidinho. Baixo em calorias, só de ver. Faço corte. É de ser. Portanto, fim de linha, chegámos a casa, é tempo de descansar um bocadinho, tem sido umas semanas intensas, para a semana temos a 231Fest na Mialhada, temos o Festival das Juventudes em Abrantes e depois temos a Queima do Porto, são três datas muito importantes seguidas e depois vamos para a Ásia, vamos fazer algumas datas na China, primeiro tour na China desde que tudo reabriu lá, e fiquem atentos. Estava a dizer que esta embalagem é 25€, não estou-te a falar sério?